A vereadora Terezinha Medeiros, do MDB, apresentou a proposta que foi lida hoje no expediente da Câmara Municipal de Terezinha. Como você frisava, o projeto autoriza os hospitais a receberem animais de pequeno porte, gatos e cães, para que estes animais possam fazer uma espécie de visita a pacientes internados em hospitais públicos e privados aqui da capital. E a gente conversou com a vereadora hoje pela manhã, que explicou por alto como deve funcionar na prática, caso esse texto seja aprovado. Vamos ouvir. Os pacientes, às vezes, estão acamados nos hospitais e você sabe que eles têm muito amor, muito carinho pelos seus animais, assim como os animais também têm muito amor por as pessoas. Então, é como uma terapia, no nosso entendimento, é como uma terapia levar o animal para que o dono possa ter aquela terapia de ver um ente querido, que é um ente querido da família, do coração daquele paciente, que pode até contribuir para a melhoria da saúde daquele paciente. Claro que, nesta PL, ele normatiza todas as condições necessárias, inclusive com a autorização do médico, de todos os especialistas que acompanham e dependendo da situação do paciente. Então, ouvimos a vereadora falando sobre o projeto que permite a entrada de cães e gatos dentro de áreas de internação de hospitais públicos e privados aqui da capital e, no projeto, Douglas, tem uma série de medidas, uma série de previsões que estabelece critérios para acesso desses animais, que devem estar vacinados, vermifugados, dentro de caixas específicas para transportes e o acesso seria analisado e avaliado por uma comissão de análise de internações destes hospitais. Outro destaque importante, diversas áreas destes hospitais teriam vedada a presença destes animais, como UTI, área de manipulação de alimento, farmácias e outras áreas que a gente traz na íntegra o projeto no Portal Dia. Mas chama a atenção, Douglas, como você comentava, em um momento em que o próprio CRM aciona o governo pela presença de animais em um hospital do estado, lá no Hospital de Floriano, esse projeto seja lido na pauta aqui na Câmara. Eu conversei nos bastidores com entidades representativas de médicos e hospitais, extra-oficialmente avaliaram negativamente o projeto. O CRM foi procurado, mas não se manifestou. promessa de muita polêmica, Douglas, porque envolve também terceiros. Já pensou? Um paciente, um ente querido, internado em um mesmo quarto, né? A pessoa aceitaria a presença de um animal? Então, uma medida que vai render bastante ainda na Câmara. Não tem rumo, não, eu acho, esse negócio. Também acho complicado, mas vai ser discutido. Você está ali, a higienização do ambiente hospitalar, para que não haja qualquer tipo de infecção ao paciente, você entra com um gato, vai fazer alguém sacar o gato, o cachorro... Porque você entra num local como eu montei, por exemplo, você entra todo, né? Se tem paciente com alergia, como foi? Com alergia e tal. Um outro, não aquele, mas um outro que está lá. É complicado, viu? Nos hospitais públicos, onde o trânsito de pessoas é muito grande, né? É complicado. Às vezes com muitas pessoas em uma mesma sala. Eu acho que se chegar a passar, os próprios hospitais vão entrar com a ação na Justiça, alegando uma série de questões aí, vai... Complicado.